Música Que bom que a gente está de volta! No vídeo passado, a gente aprendeu a modelar alguns bichos e alguns objetos. Dessa vez, a gente vai aprender duas técnicas muito importantes na modelagem de argila, que é o belisque e o anelamento. O belisque, a gente já fez no vídeo passado, mas vocês ainda não sabiam desse nome. Belisque vem de beliscar, que quer dizer da beliscão. A Maria Fumaça está passando e a gente está aqui brincando de modelar. A gente pode também modelar uma Maria Fumaça, com várias rodinhas, passando nos trilhos. Essa técnica de belisque dá para fazer tudo o que a gente quiser, porque a argila vai tomar a forma que a gente desejar. Então, por exemplo, para fazer uma cumbuquinha, a gente faz uma bola, enrolando assim na mão ou na mesa, da forma como você preferir. E depois, a gente vai fazer um furo bem aqui no meio. Pode ser com o dedo, pode ser com uma ferramenta, mas não pode passar do fundo. Vai ficar mais ou menos assim. E agora é que a gente vai dar beliscões na massa, beliscando ela para que ela fique mais magrinha, mais fina e bem uniforme. Do mesmo jeito que a gente fez as panelinhas no vídeo passado. Com esse formato, a gente pode fazer panela, ou pode fazer o bule, ou então a gente pode fazer um coelho. Para fazer um coelho, a gente pega a forma, estica um pouco ela, e depois que estiver bem lisinho, a gente vai colar as partes dele. Característica mais comum do coelho são as orelhas compridas, né? Então, a gente vai fazer aqui a costura dos dois lados, não esquecendo de costurar sempre as duas partes. E molhando bastante para que a peça se junte e fique mais difícil de descolar. Depois de colar a orelha, a gente vai colar o focinho do coelho. E a mesma coisa fazendo uma costura bem caprichada para não soltar. A gente faz dos dois lados e cola. O olhinho pode ser feito um furinho ou marcado assim, com uma bolinha. e depois a gente ressalta na pintura. Você pode fazer uma boca para o seu coelho. Assim. E marcar aqui o focinho. Fazer umas pintinhas. E aí, agora, é hora de você usar a sua criatividade, colocar as características que você quiser para o seu coelho. Então, essa foi a nossa técnica do bilisque. Agora, vamos para a técnica do anelamento. Anelamento, quer dizer, fazer anel. Vem de anéis, como esse daqui. É isso que quer dizer essa técnica. A gente vai, basicamente, fazer anéis. fazer rolinhos e emendando eles, assim, uns nos outros. Então, vamos por partes. Primeiro, a gente vai fazer essas cobrinhas. E é importante que elas fiquem todas bem uniformes. Não pode ficar um lado muito gordo e o outro muito fino. O ideal é que ela fique da mesma espessura a cobrinha toda. Depois, a gente vai fazer uma bolinha e vai achatando ela assim, que vai ser o fundo da nossa peça. Nunca se esquecer da costura molhando aqui e fazendo nossos risquinhos bem profundos para não soltar. Essa técnica é muito importante que a gente faça a costura bem caprichada. Não tenha preguiça, porque, senão, depois vai soltar todas as partes e aí você vai ter feito um trabalhão à toa. Aqui a gente vai fazer a costura de um lado e de outro, riscando bem a cobrinha toda. E aí sim, a gente vai colar aqui, costura com costura e vai enrolando ela assim. Aperta bem firme, que é para o ar sair, a água sair também. E aqui a gente vai emendando o fundo na primeira cobrinha, que vai ser a nossa base. Você pode puxar aqui com a mão ou então, se você preferir, você pode puxar com uma ferramenta, ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Tanto faz. Pode molhar um pouquinho no fim para ir alisando. E depois que ela estiver assim, bem uniforme, a gente vai continuar subindo as cobrinhas. Sempre fazendo a nossa costura. Nessa técnica do adenlamento, a gente começa fazendo uma bolinha e depois a gente põe ela aqui na mesa e vai esticando essa bolinha assim. Muita gente, depois que faz essa cobrinha, tem a tendência de fazer aqui a boquinha, o olho e deixar ser uma cobra. Mas, quando secar, é possível que a sua cobra quebre, porque ela vai ficar bem frágil e pode partir com facilidade. Então, se você quiser fazer uma cobra, você tem que enrolar ela todinha, lembrando da costura para ela não soltar facilmente. Agora, a gente volta então para aquela parte. Depois de costurar as suas cobrinhas, a gente vai dando um acabamento aqui para disfarçar, para juntar todas as partes. Assim. Pode puxar uma para cima ou então para baixo. e aí a gente vai alisando com bastante paciência até sumir todas essas marcas de cobrinhas. Leva um tempo, mas olha a mágica. e aí É normal que a peça rache um pouco. A gente pode umedecer os dedos e molhar, mas cuidado para não umedecer muito, porque senão a peça vai ficando molenga e aí ela pode desabar. E uma buchinha pode ser útil também, molhada para ajudar a tirar essas marcas. Prontinho! Agora, depois que ela secar um pouco, a gente pode fazer os desenhos, a gente pode fazer texturas na peça. Então, por exemplo, com uma ferramenta pontiaguda, eu faço essa textura de árvore, de madeira, eu vou riscando ela assim todinha. De cima para baixo, de baixo para cima, até ela ficar com essa textura assim. Esse aqui é um vasinho para suculenta. Então, quando a gente planta aqui as suculentas, parece que a copa da árvore são as plantas. E aqui também, a gente pode colar outras coisas, como aqueles objetos que a gente fez no vídeo passado. Um coração, sempre lembrando de fazer a costura. Aquelas flores. E outras decorações que você quiser. Então, essa foi a nossa técnica de anelamento. Com essa técnica, você pode fazer vários objetos. Esse aqui, por exemplo, depois de disfarçar os anéis, eu coloquei a mão aqui por dentro da peça e fui criando essa textura nela. Depois que ela secou mais um pouco, eu vim com uma ferramenta e fazendo esses risquinhos aqui. Para dar uma textura mais diferente ainda. Então, essa foi a nossa técnica de belisque e a de anelamento. Na próxima, a gente vai aprender sobre as platas. Então, espero ver vocês lá. Até mais!